Vamos começar aqui a regrinha de ouro, botar um papelzinho para não sujar, e vamos fazendo os risquinhos de baixo para cima, primeiro eu vou fazer ele, vou passar ele deitado em cima da lateral aqui, eu já usei o boleador, tá vendo? Eu vou passar ele deitado para saber onde eu fiz os riscos, pronto, riscando aqueles riscos que eu ensinei lá atrás, outros para baixo, outros mais assim, outros mais embaixo. Espera aí rapidinho, rapidinho, antes que você se esquece, curte esse vídeo, se inscreva nesse canal e me segue lá no Instagram. Continua aqui, eu vou fazer ele, eu vou fazer ele, eu vou fazer ele. Tem uma parte aqui na orelha que é mais escura, tá vendo? Continua, a gente já fez. A gente esqueceu de passar o boleador aqui, parece? Tem uns risquinhos que são menores, tá? Dependendo do local, por exemplo, de volta do olho, eles são menores. O mais importante é o direcionamento. O direcionamento dele, eu comecei assim, já está indo para cá, contornando o olho. O direcionamento dele, eu comecei assim, já está indo para cá, contornando o olho, eles são menores. O tipo de pelo é feito assim, cara. Isso é do jeito mais simples, mais rápido, mais fácil. Agora você percebe que tem uma nuvem mais escura aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o mais escuro, pressiona mais. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto